A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Os europeus beneficiam agora de melhor acesso e qualidade de água potável, dado que os novos requisitos da Diretiva Água Potável, revista, passaram a ser norma em toda a União Europeia. A Diretiva inclui normas de segurança atualizadas, uma lista de vigilância de substâncias emergentes, bem como novos tipos de produtos químicos a monitorizar e introduz disposições de conformidade para os produtos a utilizar em contacto com a água potável. Também se debruça sobre as fugas de água e inclui requisitos para que os Estados-membros melhorem e mantenham o acesso à água potável para todos. Depois de entrar em vigor em 12 de janeiro de 2021, os Estados-membros dispuseram de dois anos para a transpor para o direito nacional.